Perdeu 3, autorizado, respira fundo, partiu, parou, bateu, Cássio! Cássio! O maior pegador de pênaltis da história do Corinthians brilha de novo! O 29º pênalti defendido pelo Cássio com a camisa do Timão! A quarta cobrança desperdiçada pelo Hulk em 2023! Perdeu contra o Atletique, perdeu contra o América, perdeu contra o Alianza Lima! Tinha convertido sua última cobrança contra o Coritiba, mas perde aqui diante do Timão, que pode largar na frente! Fábio Santos, 21 pênaltis batidos, 19 convertidos, um grande ritual! Tomou distância com pressa ali o Fábio Santos! Everson pulando em cima da linha, de um lado para o outro no centro do gol! A concentração de Fábio Santos, levando a esperança da fiel torcida! Respira fundo, partiu, parou, acelerou, bateu! Gol! Gol do Corinthians, gol de Fábio Santos! O Timão larga na frente depois da primeira rodada de cobranças, Fábio Júnior! Batida forte do Fábio Santos, seguro no alto, o Everson praticamente não conseguiu nem se mexer na batida do Fábio Santos. Agora com relação a batida do Hulk, você vê que o Cássio esperou até o final, esperou até o final a decisão do Hulk, isso atrapalha bastante o atacante, o atacante acaba ficando indeciso e aí ele consegue adivinhar o canto e fazer a defesa. Agora o Fábio Santos bateu muito bem, a bola forte no alto, praticamente indefensável. Edenilson entrou no finalzinho pensando nas cobranças. Muito experiente, 33 anos de idade, passagem vitoriosa pelo Corinthians, mais de 300 jogos com a camisa do Internacional, experiência no futebol italiano. Vai para a segunda cobrança do Clube Atlético Mineiro. Com a pouca distância, ele contra o Cássio. Edenilson já foi autorizado, respira fundo mais de uma vez, parte para a bola pé direito, na trave! Perde o segundo pênalti, o Galo! Edenilson acerta o travessão! E o Corinthians caminha para abrir 2x0 na disputa de pênaltis. Edenilson tira o Cássio, ia para um lado, a bola para o outro, mas ela subiu demais! Tocou no travessão! No canal ao lado, o Atlético Paranaense eliminou o Botafogo e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil dentro do Newton Santos. Você vai ver toda a repercussão também desse jogo, já já no troca de passes que começa na sequência de Corinthians e Galo aqui no Sport TV. Agora é a vez do Yuri Alberto. Vem sendo criticado pela torcida porque há muito tempo não balança as redes. Apenas um gol nos últimos 15 jogos, hoje perdeu algumas oportunidades incríveis. Mas de pênalti tem a chance aqui de colocar o Corinthians 2x0 na frente. Já foi autorizado pelo Newton Pereira Sampaio. Também respira fundo, é um momento de tensão. Yuri! Pegou o Everson! E o Yuri Alberto desperdiça a segunda cobrança para o Corinthians. Depois de duas batidas para cada lado, está só 1x0 para o timão, Alexandre Lozete. Batida ruim do Yuri, né? Também fraca, mais para o meio do gol, mais mostrando, indicando onde chutaria. Parece que falta confiança, né? Falta o Yuri fazer o gol se uma daquelas bolas tivesse entrado e talvez fosse outro espírito para bater o pênalti. O Edenilson teve mais azar do que uma cobrança propriamente ruim. E segue o jogo. Está louco, hein, velho? Ah, como diria aquele nosso amigo, acha, por assim. Eu tinha o zinho cardiológico marcado para amanhã. Vou cancelar, já não precisa. Já não precisa, está em dia aqui. Não parou até agora, não vai parar mais. Paulinho, um dos grandes destaques do Galo em 2023. Vem aí para a cobrança. Seis gols nos últimos cinco jogos. Ele e o Hulk juntos fizeram 31 dos 50 gols do Galo em 2023. Toma pouca distância. Enfrenta o gigante Cássio. Parte Paulinho, pé direito nela. Gol! É gol do Atlético, gol de Paulinho. O primeiro gol do Galo na terceira cobrança. Um para o Atlético. Um para o Corinthians. O Timão vem aí para a sua terceira batida com o Fausto. E teve duas ótimas oportunidades de gol durante os 90 minutos. Chegou a acertar a trave do Everson. Depois teve um cabeceio cara a cara que ele não conseguiu direcionar a bola, mandou em cima do goleiro. É a vez do argentino Fausto Vera, de 22 anos. O Everson vai lá. Tem o seu ritual ali com o terço. Agora fica de frente para o batedor. Cássio ajoelhado aguardando o desfecho da cobrança do Fausto e pedindo a sorte para o seu companheiro. Lá vai o Fausto. Pé direito nela. Gol! E o Corinthians tem dois a um depois de três rodadas, Fábio Júnior. Essa batida de segurança do Fausto, né? Batida mais ou menos no meio do gol, mais alta. Correu o risco ali, que a bola acabou subindo muito, mas a batida forte no meio do campo. O goleiro normalmente no meio do gol. Normalmente o goleiro escolhe um canto, né, para ir. E aí o Everson escolheu o lado esquerdo e ele bateu bem no meio do gol. Foi mais ou menos o que ele fez de dentro da pequena área, né? Exatamente. Encheu, cara. Batalha. Vem aí para o quarto pênalti do Galo. Dá dois a um para o Corinthians aqui na Nelkirica Arena. Vaga em vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Você curtindo em todo o Brasil no Sport TV. No Sport TV em 4K e também no Premier. Já já tem um toque de passos para falar muito mais a respeito desse jogo e dos outros jogos do dia. Nesta super quarta de Copa do Brasil. Lá vai batalha. Pé direito nela. Nossa Senhora! Jesus Maria José e o Camelo! Camelo! Batalha bate um tiro de meta. Olha onde essa bola foi. Ela ainda não caiu. Ela ainda está viajando. Terceiro pênalti desperdiçado pelo Galo. O Galo só tem mais uma cobrança. Então agora é match point para o Corinthians. Se o Michael fizer, acabou. O Corinthians tem dois a um. Se o Michael acertar essa cobrança, faz três a um. E o Galo só tem mais um pênalti para bater. Então o Corinthians tem agora, nos pés do Michael, a primeira chance de se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians que foi finalista no ano passado. que já passou pelos pênaltis, eliminando o clube do Remo na terceira fase aqui de 2023. E que pode avançar nos pênaltis de novo. Michael e Everson. O Galo seguir vivo, a bola não pode entrar. Michael vai para a bola. Tem esquerdo nela. Gol! Vai Corinthians! O Corinthians está claro! O Corinthians está claro!